A abelhinha é fazer a escobinha e faz o vento de lilinho O abelhinho se escondeu A abelhinha é fazer a escoba e faz o vento de relojo A abelhinha é fazer a escoba e faz o vento de doğrus O abelhinho se escondeu Só acordeu Temer E o relógio avisar Que já tá na hora do recreio acabar Escove os dentes Escove aqui Dança, filho Dança Quando você almoçar E o relógio avisar Que já tá na hora Pode brincar Escove os dentes Escove aqui Quando você lanchar E o relógio avisar Que já tá na hora de fazer o bebê Escove os dentes Escove assim Quando você jantar E o relógio avisar Que já tá na hora de descansar Escove os dentes Escove assim Dança, filho Escove os dentes Escove assim